Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês mais uma resenha, gente. Hoje é resenha de Rivena Profissional. Eu tava louca pra testar a máscara de maçã verde da Rivena. Ela promete maciez, hidratação, proteção e brilho e fortalecimento dos fios, auxiliar no crescimento. Olha isso, promete muita coisa, né? Então, a Rivena me enviou, vou resenhar pra vocês hoje no meu cabelo. Olha a cor dessa máscara, gente, que maravilha! Sim, ela tem uma corzinha azul clarinha, mas ela não pigmenta cabelo noiro. Tem um cheiro bem gostoso, bem suave também. Então, a resenha hoje é da máscara maçã verde da Rivena Profissional. Se você quiser conferir, é só continuar assistindo. Bom, gente, a Rivena me enviou alguns produtinhos aqui. Ah, eu lembrei que eu tenho alisamentos também. A Rivena é nossa parceira aí, né, no canal e também lá no Instagram. E eu vou mostrar pra vocês o que tem, o que eu vou testar hoje e é isso. Bom, eu recebi essa aí, a maçã verde da Rivena. Eu recebi a Max Ripeca, já testei no cabelo bem danificado, com mechas, cacheado. E ela deu um resultado incrível. Essa aqui tem um efeito super teia. Então, aguardem resenha em breve. Ela promete muito, promete força, hidratação, nutrição, maleabilidade e brilho. E tem blends essenciais e o pH dela é 4.5. Também veio a linha Detox, que conta com shampoo, condicionador e máscara, que dá brilho, nutrição, maciez e força. pH de 4 a 5.0. Tem óleo de coco, jojoba e extrato de aloe vera, que é a famosa babosa. Vale lembrar que, gente, você precisa utilizar uma linha Detox pelo menos uma vez no mês. Isso é muito incrível, muito bom pro cabelo, pra saúde do couro cabeludo, principalmente se você é usuário de química, tá? Seja coloração, progressiva, não importa. Também recebi a linha Blonder, que é pra cabelos loiros. Gente, já dá aquela matizada incrível e muita hidratação, resistência, brilho e neutraliza os tons amarelados tão indesejáveis, né? E eu também recebi da marca Rivena Profissional, ó, eu recebi a Lisoplastia. Gente, surreal, de incrível, já tô louca pra testar. A Lisoplastia tem o shampoo, que é de limpeza, tá? Mas ele limpa e ele não agride aquele shampoo, já vai preparando o cabelo que você consegue desembarassar sem arrancar o cabelo inteiro da cabeça. E tem o passo 2, que é o Gloss Redutor, que tem aloe vera e óleo de jojoba. Não tem formol, é orgânica. E, gente, tem também o passo 2, a Gloss Redutor Matizador Organic Blonde, que no caso essa aqui é pras loiras, tá? Então, é bem incrível. Lembrando que aqui embaixo eu vou deixar o site da Rivena e também o Instagram, pra vocês seguirem, conhecerem, tem mais produtos do que isso, tá? Então, vamos lá na resenha de hoje. Gente, essa máscara eu achei incrível, essa aqui, olha que bonitinha a embalagem. E ela tem essa corzinha que eu já mostrei, né? Um azul clarinho. Essa cor não vai pigmentar o cabelo, então não precisa se preocupar. Você lava com o shampoo. Eu utilizei, gente, eu queria usar os produtos todos da mesma marca, porque o resultado sempre potencializa. Então, eu lavei com o shampoo Detox, esse daqui, que dá brilho, nutrição, maciez, tem óleo de coco, jojoba e o extrato de aloe vera. Cabelo lavado só com o shampoo, gente, e eu utilizei o shampoo da Rivena. Eu usei esse aqui, que é o Bio Detox, que faz um detox no couro cabeludo. Eu tava utilizando a maçã verde, essa daqui, que, gente, eu tô bem curiosa. Vim aplicando a máscara, o tempo dela é de 10 minutos, mas se o cabelo é mais danificado, mais difícil de pegar tratamento, você deixa 20 minutos. Não tem problema, vem falando de 10 a 20 minutinhos. Ela é hiper, mega consistente, ó, parece uma massinha, ó. Tá vendo? É uma máscara bem diferenciada, a Rivena tem me surpreendido bastante. Eles também tem aquela máscara com efeito Teia Max Repair, que eu também vou gravar em breve, resenha pra vocês, tá? E ela também é incrível, só que ela já é de reconstrução, tá bom? E aí, ó, você já vem enluvando. Quando eu tô enluvando aqui, eu já percebo que o cabelo, ele vai derretendo. Parece que, tá vendo que tá fazendo uma espuminha branca? Parece que o cabelo tá sugando a espuma que ele vai fazendo, sabe? Uma sensação muito gostosa na hora de enluvar. Eu percebo que o cabelo absorve bem a máscara. Você pode ter um bom resultado. Então, agora é isso. Você vem enluva bem, depois penteia direitinho. Não aplique na raiz, porque é uma máscara pra ser aplicada da orelha pra baixo, ou seja, só no comprimento do cabelo. Lembrando que máscaras pra utilizar na raiz, só se for aquelas anti-queda, tá? Então, é isso, ó. E aí, depois disso, você pode potencializar colocando numa touca térmica. Ou, se você não tem a touca térmica, você pode enrolar o seu cabelo, né? Coloca numa touca de alumínio. Sabe aquelas toucas de papel, que lembra papel alumínio? Então, coloca nela. E aí, você pega o secador e joga um jato assim dentro da touca. E deixa pausada ali os 10 minutos. Gente, potencializa demais. Mas derrete a fibra, deixa muito nutrida, brilhosa, sedosa, hidratada. E assim, o resultado é surreal de maravilhoso. Eu já vim mostrar pra vocês aqui. Eu gostei muito do quesito selamento e frizz. Gente, eu tava com muito frizz. Se você observar, você não vê frizz em cima. O selamento é 100% total. Calma, o cabelo tá super selado. Com brilho bem legal. Eu super indico os produtos da Rivena. Eu tenho me surpreendido bastante. Eu já quero testar no meu cabelo, gente. Eu amo máscara reconstrutora. Eu não sei se é porque eu uso muita química. Então, elas, geralmente, é o que dá mais resultado no meu cabelo, né? Vocês sabem, eu tenho química de alisamento e de coloração. Eu pinto de preto azulado. Porque ele é só um castanho. E aí, eu passo progressiva. Mas, eu tô louca pra testar essa daqui, ó. Porque, realmente, eu vi o resultado dela que eu fiquei chocada. Deu muita, muita reposição de massa. Reconstruiu muito. E recuperou demais o cabelo. Que tava bem danificado. Então, é isso. Eu fico por aqui. Me conta aí. Se você já conhecia, me conta nos comentários. A Rivena, profissional. Já viu alguma resenha delas. Deixa um joinha no vídeo. Se inscreve no canal, porque ajuda bastante, tá bom? Eu fico por aqui. Eu quero saber o feedback de vocês. O que vocês acharam do resultado no meu cabelo. E é isso, gente. Então, fiquem com Deus. Um beijo grande. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.